Olá meus amigos, consultores e consultoras de beleza natura, como vão? Hora da gente começar a trabalhar e preparar nossas vendas para o ciclo 17 de 2017. Você que não é consultor de vendas, esse material aqui é o Minha Natura, é uma revista exclusiva e própria para os consultores de beleza natura. Ou seja, os produtos que você vai ver aqui, você não vai conseguir comprar com esses preços porque ele é utilizado para o nosso trabalho, nossa experimentação, divulgação dos itens, correto? Então, para você que é consultor, vamos lá e ver o que a gente tem. Como sempre, mensagens de motivação, reconhecimento da natura, pontuações mínimas para que a gente possa fazer os nossos pedidos e as explicações do que a gente tem nessa edição. Não são coisas muito diferentes como a gente tem nas revistas Todos os Ciclos, certo? A gente tem aqui a história de uma consultora, Elisângela Nunes, Ela é de Minas Gerais, certo? E ela foi a consultora que verificou o que a gente tem como grande lançamento do ciclo, que é um hidratante que a gente pode botar na geladeira para aumentar o frescor que ele tem. A dica também aqui, eu botou o produto dentro da sacola térmica da linha Crê para Ver, todos os itens da linha mostrados e as dicas de como a gente pode utilizar para trabalhar com a venda nesse produto. Mais uma vez, como todos os ciclos desde que a gente teve esse novo modelo de negócios, A Natura está tentando mostrar para a gente como a gente pode fazer a superação, como é que a gente pode se empenhar. Natal, beleza. As explicações a respeito das oportunidades que a gente está tendo de Natal. Aqui a Natura dá cinco motivos para movimentar o nosso negócio. A gente sabe que a gente está com promoções muito boas em essencial. Esses quatro estão promocionados na revista, fora os stories que a gente tem à continuidade. E aqui, a respeito do Natal. Certo. Continuemos. Mais uma vez falando da sacola, a gente vai poder comprar a sacola a unidade por R$1,50, vinculada à quantidade de itens que tem no pedido. Comprando um item, mais de 50 leva a sacola, comprou 50 itens, você pode comprar 50 sacolas nesse valor. Experimentação. Amostras do Essencial. Certo. Selo Troca Fácil, o pessoal estava muito na dica, perdão, muito em dúvida do que era o seu Troca Fácil. A gente vai poder utilizar bastante. Ele, na verdade, já existe, mas vai ter grande utilidade agora no período de Natal, que são presentes. A gente vai colar um selinho desse no produto, marcar a data e o cliente que vai estar recebendo esse presente, no caso, pode procurar um consultor que esteja cadastrado para fazer a troca desse produto ou até mesmo com a Natura. Simplesmente para poder facilitá-lo. Propaganda na Natura na TV, motivação para que a gente utilize a máquina de cartão e minimize tudo e qualquer forma de problemas com não pagamento de clientes, calotes e etc. Ok. Essas são as oportunidades onde eu vou estar passando para vocês, não falando um por um, mas vocês vão ver os estojos e dentro do nível que vocês estão, vocês vão poder ver o valor que vai estar sendo pago, cobrado para cada um desses itens. Correto? Vamos em faces, todo dia, ecos açaí, miniaturas do caiaque, desculpem a luz, gente, é porque já está de noite e aparece a minha sombra sempre. Como eu comentei antes, né, gente? Não tem estúdio. Isso aqui é totalmente amador, mas é o que eu posso tentar fazer para ajudar e mostrar para vocês o nosso serviço. Mais miniaturas. O madeira e flor tanto esperado. Presentes acima de cem reais. Próxima página. Cronos. Para quem for comprar com a necessaire. Ilia. Essence. O essencial quando é o corporal. Nossa, esse vai ser muito bom. O essencial feminino. Crê pra ver. É, plano de crescimento. Como todos sabemos, começamos como semente, podemos ir até diamante, algumas pessoas vão lá e viram líderes de negócios. Os kits desejo, com a descrição, o que tem, pontuação, valores. As nossas formas de pagamento, como pode ser dividido através do cartão de crédito e através do boleto, dentro desses requisitos que vocês estão vendo nessa tabela. Qualquer dúvida, gente, eu peço para que vocês printem a tela, então dê pausa no vídeo e tentem verificar. Eu estou gravando o vídeo em HD para que fique com uma qualidade boa. É só selecionar a função de HD e dar uma pausa no vídeo. Amostras, revistas, sacolas. Isso aqui é a nossa pontuação. A cada 80 pontos a gente ganha um vale pontos. Limitado a 10 por ciclo. Ok. Nossas promoções imbatíveis são essencial nesses valores. Lembrando que a gente só pode comprar duas unidades. Ou seja, desses quatro, escolha apenas dois dele para poder comprar nesses preços. E esses dois aqui, feminino, exclusivo e o tradicional masculino, caso sejam escolhidos para vocês por comprar, vocês vão ganhar uma amostra para cada. Limitado também a duas unidades o estojo do madeira em flor, com esse desconto especial. Limitado apenas a uma unidade. Exatamente isso. Apenas uma unidade, porém com um preço muito bom. Quase um presente da Natura para a gente. Minha dica é comprem e utilizem para fazer de demonstrador. Se você gostar, também utiliza, já usa. Quando for divulgar o seu produto, às vezes o cliente gosta do cheiro que ele está sentindo em você e já aproveita para ficar com o produto. Foi o que aconteceu comigo. Uma vez eu fui visitar um cliente para levar... Me preparei todo o estojo, o material para poder levar os perfumes que eu tinha em mãos para tentar vender para o cliente, fazer uma consultoria. Eu cheguei lá e ele simplesmente falou, quero esse que você está usando. Então é assim. A minha dica é, quando a gente tem produtos com preço muito bom, assim a gente pode utilizar para poder fazer de demonstração. Limitado também a apenas uma unidade, o desconto para esse kit todo dia. E limitado a duas unidades no ciclo. A gente ganha um kit se a gente vender quatro hidratantes. Lembrando também que a gente consegue ganhar as amostras desse hidratante. Gente, demonstradores. Mais uma vez, R$99,90. Algumas regiões tiveram desconto. Acho que, se não me engano, de quase R$30,00 ou 30% em cima disso. Quase o mesmo valor, né? Porém, eu não recebi essa promoção. Então é segmentado. Às vezes vocês falam, ah, mas estava mais barato na minha região. Depende muito de qual região a gente está falando e da estratégia daquele momento. Fiquem sempre de olho com as suas gerentes, com as suas líderes que passam informações para vocês. Vamos ficar espertos. Então, o que tem aí para a gente no ciclo 18? Natura Homem Sagaz. Uma embalagem diferente, me avermelhada. Vocês vão ver em breve o lançamento de Natura Homem Sagaz e do Crisca Drama Feminino. A gente tem a amostrinha pequena, com três unidades. Vocês podem ver aqui o Natura Homem Sagaz. O preço dela vai estar saindo a R$2,10. E o Crisca a R$1,80. Essa é a unidade de 4ml para você colocar no seu demonstrador. Já para a gente comprar para dar para os clientes, o valor é R$2. E a gente também tem o Natura Homem Sagaz. Vem três unidades. E, além desses produtos, né? Biografia Masculino, Luna, Kayaka e Aventura Feminino Masculino e Meu Primeiro Humor. A gente também tem o Crisca Drama. Então, a dica é lançamentos para frente. Natura Homem Sagaz e Crisca Drama Feminino. É isso aí, pessoal. Mais material de apoio. O que a gente já tem hoje em dia sem grandes novidades. Bolsas, sacolas, revistas, carteiras, etc. E, prestem atenção, na tabela do último ciclo de vendas, para caso vocês tenham produtos específicos para clientes, etc. É isso aí, meu povo. Peço a vocês, caso tenham gostado do vídeo, que curtam o vídeo, que ajuda bastante no canal. Dúvidas, sugestões, reclamações, querendo bater papo comigo. É só escrever qualquer coisa aqui no comentário, que a gente vai se falando. Um abraço. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.